BNW 3.0 CS 1972 de competição. Um carro que participou das mil milhas argentinas em 1997 com os pilotos Ricardo Prado e Ricardo Gouveia. Um carro histórico preparado para correr e que representou o programa Motor Day no canal Band Sports. E agora nós vamos dar uma volta na histórica pista de Interlagos com a BNW 3.0 CS. Estão pedindo para a gente sair e vamos agora dar essa volta. Um momento histórico na pista. As duas Ferraris e o GT Malzoni. Campeão Moral em 1966. Essa realmente foi uma volta histórica em Interlagos. Ficamos atrás da GKL 250, a GTO da Fernandes da Rossa e do GT Malzoni, que estava sendo dirigido pelo Jean Paul. E ao lado da BNW 3.0 CS de Motor Day, o famoso carmanguia da KOM, que foi campeão nas pistas de Interlagos, dirigido por José Carlos Patio Moco e Wilson Fittipald. Esse carmanguia da KOM tem uma particularidade, aliás, várias. A carroceria é toda feita de fibra de vidro. E a casca foi tirada do carmanguia original da tia do José Carlos Patio que a havia capotado. Quando você vê que a capota tem um defeito e ela está mais para dentro, é porque essa é a carroceria original de fibra de vidro. Quando você abre o carro, a porta é super leve, porque é de fibra de vidro. Os vidros são de acrílico e o Santo Antônio, da década de 70, é tão fininho que parece um carro de guarda-chuva. Temos os címetros do Porsche 356, Santo Antônio, original da época. Eu estou com o piloto Silvio Samberlo. Ele é um dos pilotos da Alfa GTV. Conte um pouco desse carro histórico que você tem. Essa Alfa, ela participou da equipe de joias. É um carro de alumínio da época, importado em 1967. É um carro todo de alumínio. Veio, na época, já com duas compras de válvula, duas velas por cilindro, freio a disco nas quatro rodas, os termos de cinco marchas, era o único ali na época. Silvio, não dá medo de andar num carro histórico desse na pista, sendo que existem só 500 no mundo? E se acontecer, claro que não vai, porque você é de super bem outro. Acontecer alguma coisa, o carro não dá pena de amassar? Ou seria legal também guardar o carro numa coleção? O que você acha mais legal? Sem dúvida, eu não tiro o carro da garagem para andar aí nos campeonatos que tem. Eu tiro ele uma vez ou outra, porque também se você não tirar da garagem, aí vai ser uma loucura. É verdade. E realmente dá medo. Eu vi o cuidado redobrado. São alguns anos de experiência aqui, em outros campeonatos. Mas eu vim com muita atenção e realmente me incentivassem a poder tirar ele de casa e mostrar para os amigos, para a turma, reunir a turma antiga da maior porta. Todo mundo trabalha no local, com empolgação, a gente acredita que vai dar para fazer bonito aí. Então, esse campeonato, um bom resultado. Legal. Muito obrigado pela entrevista e por prova para você. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Obrigado. E agora, em nota do que ele teve a terceira parte da exposição de carros frascos de competição, que aconteceu em Interlados, São Paulo. E agora, em nota do que ele teve a terceira parte da televisão, que foi a digitalidade, onde pilotos mostravam sua habilidade de dirigir seus carros na história da pista de Interlados. Na verdade, os carros de interligados são muito obrigado. Um abraço para o que ele teve a terceira parte da pista, não vai ter que ajudar. O Maurício Marques vai dirigir a cavaleira da Corona-1977 e vai dirigir para os centros de pátio Brasil principal e atrás está a número 7. São as duas únicas originais que participaram de corridas aqui em Natal. O Maurício Marques deu uma volta histórica na pista, com graus de composição de vários anos e categorias diferentes. O Maurício sai com o Fórmula 1 Brasileiro, 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 com o Fórmula 1 Brasileiro. 1 Brasileiro, com o Fórmula 1 Brasileiro, com o Fórmula 1 Brasileiro e com o Fórmula 1 Brasileiro. Uma cidade no Sirio Marques jogou uma grande jogação, com o Fórmula 1 Brasileiro e o Fórmula 1 Brasileiro. E a Bori-Motor deu o que tem de perder uma cena histórica. Estou mostrando o exemplo de todo o Maurício Marques. que o UFC vão autografar o cartão-guia original da rua. Então, descartado em Jacarabaló e o Maurício acabou restaurando o carro. Conte-me a pergunta de como era dirigir esse carro, o UFC. Muito obrigado, Maravilhoso. Maravilhoso, 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 Maravilhoso. Maravilhoso, 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 Maravilhoso. E na época, realmente, foi uma coisa excepcional, porque o Paulo Goulart tinha feito uma indica de fibra de vida. E isso, ele aliviou o carro inteiro na frente. Fazendo o que você mencionou, o carro inteiro com indica de fibra de vida. Ele aliviou outros concorrentes para o carro do governo do governo do governo. E agora, nós vamos fazer o seguinte. O UFC e o Chico vão dar o seu autógrafo no canal guia normal. E esse é o momento histórico de uma produtividade que tem no canal Band Space. Muito obrigado, Elcinho, Maurício e Chico. Mais uma vez, para a prisão. Maurício, Maurício, o trabalho que ele está fazendo é muito importante para a história do nosso. E o Brasil, 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 o Brasil. As provas e exposições para eventos clássicos de competição, em homenagem aos 70 anos do grupo, bandeirantes, foram um sucesso. O Brasil, 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 o Brasil. A quasi aspiração disruptive para Kuay Lá, o Brasil. Até o próximo programa. Está aqui aortic Felícia,houses para India Digital. Mare recycle de competição, jogadores, coisas que remiantaram quando o Brasil e as inspirações dessa comoSt, Juntos, gelenos escoöridos, gorduros, os se colocaram as campanhas falsas claras. Tchau.